Quando a gente gosta, a gente começa com um símbolo. Um braço, um braço, um braço, um casal, e assim vai, até que a gente se vê no estado e não se convida. E a terceira forma, que gostar é nunca ter sido doer. Assim é o que a gente vai continuar. Em abril do ano passado, no dia 14, o Senhor chegou a dormir no dia. E em pouco tempo, através de Suas celebrações, de Suas orgulhias, de Deus como Pai, o Senhor nos mostrou o Seu caroche, Seus conhecimentos, Sua disponibilidade, Sua perseverança, Seu amor pelo caminho. E sempre em repensão da Sua atuação, mostrou o Louros, mostra todo o Seu empenho, junto à matriz, às comunidades, aos jovens, e aos jovens, sem esquecer toda a Sua solidariedade, para o que o Pai se acertava. E neste ano, Padre Deus, e passando por tantas dificuldades, o Senhor ainda nos emprestou Sua coragem e disposição para realizar a novena e a festa de nosso adoeiro. E agora, numa demonstração de fé na orientação divina, e valorizando e reconhecendo o trabalho feito pelos servodos que vamos ceder, especialmente nosso querido Monsenhor, o Senhor agradeceu este livro e tornou a casa da Rainha do Carmel ainda mais bonita e significativa nesta festa de décimo dia do aniversário de instalação para mim. Nós gostamos, Padre Deus, e não pensamos em devolver, mas queremos que o Senhor leve sempre por si a fé do nosso corpo, o nosso carinho, a nossa admiração, o nosso respeito, e a nossa gratidão por tudo que o Senhor vem realizando em nossa troca. Que a Bíblia do Carmo sempre proteja, e que o nosso Pai Celeste continue adençoando e iluminando os Seus sacerdotes. Muito obrigada. Então, também recebi uma placa dos dizeres. Eis o servo fiel e prudente, ali o Senhor confiou a sua casa. Reverendíssimo Padre Adilson da Rocha, a paróquia Nossa Senhora do Carmo de Borda da Mata agradece a Vossa Reverendíssima por todo o trabalho que vem desempenhando como Pai do Reincor da nossa Basílica, e manifesta sua gratidão e corredora por todo o carinho que tem dispensado ao povo borda-amatense. Que a Virgem do Carmo sempre proteja sobre o seu escapulado. Borda da Mata, dezembro de 2020, Comunidade Maruquial. Obrigado. Então, agora, nesses 15 anos da nossa Basílica, eu acho que fica bom também a gente ter uma expressão cultural aqui do nosso Recife, que lembra, que faz memória do nosso monumento religioso, que é a nossa Basílica, e também da fé, do nosso conforto-amatense. Por isso, nós teremos uma poesia, composta para esse desenho, pela professora Cássia, e depois, também, nós teremos uma música, a construção da nova matriz, né? E depois, o horário vai levar mais um pouco para ter essa vencer. Boa noite a todos. Hoje, aqui reunimos, na casa paterna, paterna, que nos apoia, protege e abençoa. Pessoa. Falo em nome dos órgãos atenses, em homenagem à vasílica Nossa Senhora do Carmo, de Borda da Mata, e seus 15 anos de elevação. Fé que explica, replica no coração a alegria Renova em cada um de nós a esperança Ressoa o sino da lembrança e se multiplica dia a dia No ideal que se configurava em 47 para a construção da matriz De contém e contém em ação, cada um despendia O que a mão podia e o que transbordava o coração Sob o ideal de montar as chagas de Irã Brotando do coração do bom senhor derocida A minha fé, esperança e amor despendia Por entre o sol e a chuva, dia e noite o coração como rio O labor era uma conta da fé que persistia Da criatividade de José Sacrete, o projeto arquitetônico Nasce, sob o estilo romano lombado, a obra para avivar os corações Rogério Gissoni desenha, consegue José Firmo Vermecke, executa José Augusto na carpintaria, ergue Celestino Rois, artigas, ornamenta, estudo José Félio de Moraes, colore, pincela Antônio Bianchese na sacaria, molda Os irmãos, Francisco e Sebastião Arlindo dos Santos Confeccionaram os bancos Modéstia na obra, riqueza nos detalhes A pedra fundamental, em 16 de julho de 1951 Data que naquele ano, marcou sete séculos Da providente entrega do escapulado do Carmo Nossa Senhora, a São Simão Estópolis Tom Otávio abençoa A história sátria, prima-se em seus vitrais Arte, fé, propagação, jornada Esma bisquerida, mãe aclamada Em festa de visitação de Nossa Senhora, o processo Padre Edson Gisele olhou, vê além Se santuário não era, da sílica será Ativamente, o padre trabalhou Para manter viva a história de fé que os anos consagrou A equipe formada daria vida ao processo Que a comunidade desempenhou A parte histórica, seu João Percolacini Pesquisou Antônio Carlos e Claré Precas Monumento Artístico Desviu-Sou Nazaré de Lima Monumento Religioso Objetivou E nesses quatro nomes Estão representados os demais Cada um escrito no coração de Deus Como construtores da paz O tempo tramita Espera Preces elevam-se Em 3 de novembro de 2005 A decisão não era Dom Ricardo Comunica O soar do sino Repica Dom Ricardo Informa És da sílica menor A maior Dentro dos nossos corações E na assinatura do breve pontifício Coincidência 16 de novembro Dia da Reconcipação De Porta da Mata Então A coroação Nova Providência 8 de dezembro de 2005 Data de aniversário De ordenação Daquele que plantou Dentro do coração A semente de fé A permanência da devoção Monsenhor Pedro Sintra O idealizador Foi mais uma vez Lembrado Por nosso Senhor Nossa Basílica querida Templo De amor e fé Quantos fármacos em tua casa Desde que a Basílica Pôs-te levada Vieram para propagar A fé exultante O amor e a paz Os citados Deus veintores Padre Edson Idealizou Abriu caminho A ação Mandei A chama De perpetuação Padre Ramon Monsenhor Bonilton Padre Pino E Padre Adilson Continua A dar vida ao lar Que é a Basílica A missão desta casa A evangelização Transformar nossos corações Em lares de propagação A esperança que permanece Da fé que exulta E do amor que enobrece Mãe do Carmel Em tuas mãos Deixamos nossas tristezas E nossas alegrias Em tua casa Ó Senhor Depositamos Nossas esperanças O nosso amor Esta é o ponto Porta patência E para cada Filho e filha Que por aqui passa A certeza De que em ti As dores de síntese O medo Esvaz E o que permanece É a fé resolvida Que mantém E atence Que nesta terra Abençoada Tua casa Continui sendo Para nós Contunda Lar de regresso Morada Absoluta Acolha-nos Em teu grandioso coração Nós Vem peregrinação Celebramos E agradecemos Cada Consolo De teu olhar Na perna Cada pedido Guardado Em teu manto De proteção E entregue A Deus Pai Viva E reviva Basílica Querida Nossa Senhora Do Carmo No mais profundo Do nosso coração Acorda-te Filho E filha Para a fé Que permanece Aplausos